Acabei de tomar banho, todo ano eu passo lá na casa da minha mãe de Natal, mas eu não podia deixar de vir aqui falar com você, já que a gente se encontra todo dia, a gente fala todo dia sobre nossos problemas, enfim, eu não sou muito de ficar dando Feliz Natal, essa coisa meio, eu acho meio, não sei, eu acho que é uma data muito comercial, eu prefiro ir mais para o outro lado, o lado que interessa para a gente aqui, vamos combinar, primeiro eu quero falar com as solteiras, você que está solteira, sem ninguém, aí você vai naquela festa de família, que está todo mundo reunido, e sempre tem aquela tua tia chata, indiscreta, ou aquela tua prima, filha de uma égua, que quer esfregar na tua cara que você está sozinha, e ela vai vir te perguntar, ela vem, você pode ter certeza que ela vem, você não roubou ninguém, você está solteira ainda, você não vai namorar ninguém, você não quer casar, sabe essas perguntas cretinas? Gente, a pessoa que vem entrar na vida da outra desse jeito, entrona, a gente entrona, mesmo que seja da própria família, mas é entrona, e vir perguntar, você tem que responder o seguinte, e a sua periquita, vai bem? Estão cuidando dela direitinho? Não, porque para você que está preocupada com a minha, não sei o que se passa aí, então você tem que realmente, responde, responde, porque se a pessoa que está entrando, que está meio entrona na tua vida, ela tem que tomar uma bordoada, assim ela nunca mais vem te encher o saco, agora, você que está enroscada, está naquele rolo, está naquela coisa, não sabe se vai, se não vai, uma coisa meio meia boca, aquele ficante que aparece, que some, vem aquela pergunta que não quer calar, Fernanda, eu devo mandar Feliz Natal para ele? A resposta é não, não, quem tem que mandar o Feliz Natal, o primeiro Feliz Natal, é ele, tá? Me desculpe as feministas, mas o homem, ele sabe exatamente aquilo que ele tem que fazer, então não vai você, que ele dá uma de Mamãe Noela, e lá dá um Feliz Natal, aquele blá blá blá, todo aquele pergaminho, pelo amor de Deus, não, deixa ele vir, e ele te mandar um Feliz Natal, aí você pode sim responder educadamente, um Feliz Natal para você, e para toda a sua família, que o menino Jesus abençoe, é que você sabe escrever muito bem, você vai lá e responde, mas é ele, é ele quem deve te mandar o primeiro Feliz Natal, tá? Agora, você que está aí casadíssima, sempre tem aquela cunhada desgraçada, né? Ou aquela sogra que gosta de comandar tudo, inclusive na sua casa, releva, releva que é só uma noite e o almoço de amanhã, passa rápido, a gente tem que dar uma aguentada, às vezes, pelo bem da nação, entendeu? Para a coisa ficar mais ou menos na minha harmonia, não que você tenha que aguentar tudo, lógico que não, mas às vezes a gente tem que fazer assim, uma vista grossa, sabe como é que é? Porque também se a gente for levar tudo a ferro e fogo, né? Não fica peru sobre peru. Gente, um abração para vocês, vocês tenham uma ótima noite, qualquer coisa, vocês se atracam numa garrafa de champanhe, e qualquer coisa que você responder, você bota a culpa no champanhe, você fala que você estava bêbada, por isso que você não sabia o que é que você estava respondendo, tá bom? Um beijo para vocês e bom descanso amanhã. Tchau, tchau.